Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje está um dia de chuva, então vou aproveitar e vou limpar a minha cozinha. De vez em quando é necessário fazermos assim uma limpeza mais a fundo. Os produtos de limpeza que eu uso são muito poucos, eu já falei em alguns vídeos. Eu uso limpa-vidros, é o que eu estou a usar para limpar as portas, os móveis. Se tiver alguma gordura do fogão ou do isaustore, eu uso um líquido para tirar as gorduras, mas bem baratinho, daquele do Lidl, o mais barato de todos. De vez em quando também tiro os filtros dos áustores. Normalmente eu lavo-os dentro da máquina da loiça. Fui buscar então limpa-gorduras. Esta parte é chatinha, suja bastante. E outra razão que eu estou a dar um jeito na cozinha, vocês viram num vídeo atrás que eu falei que o meu forno avariou. O meu forno já tinha 20 anos. Vocês conseguem ver ali que eu tenho a placa e o forno e os botões da placa estão na parte de baixo, na parte do forno. Por isso, se eu trocar o forno, tenho que trocar a placa. É uma despesa que não estava no nosso orçamento, mas se fosse mesmo necessário, a gente tinha que trocar. Como a placa ainda está a funcionar bem, e nós temos outros planos, então vamos antecipar uma coisa. Eu comprei um forninho pequenino elétrico. Vocês já vão ver. Mas se me perguntarem o que é que eu estou a usar ali na pedra, no granito, é exatamente a mesma coisa. É a líquido dos vidros. É o que eu uso para limpar quase tudo. E eu vou colocar o forno ali, daquele lado. É provisório. É só por umas semanas. Ocupa um pouco de espaço, sim, ocupa, mas tudo bem. Não se pode ter tudo. Acho que aquele cantinho é o único onde eu posso colocá-lo. O balcão vai ficar assim um pouco mais apertado, mas tudo bem. É só por uns tempos. É provisório. Eu tinha as tábuas naquele cantinho. Agora vou colocá-las ali do lado direito do fogão. E eu em cima daquela bandeja, eu coloco os guardanapos, tenho as facas, tenho as colheres de pau, tenho o sal, tenho o azeite, tenho assim umas coisinhas. Agora volto a organizar, depois de limpar tudo, já que estive a mexer. Para segurar as pegas que eu uso diariamente, eu não preciso furar a parede, eu tenho aquelas ventosas de borracha. E para elas fixar bem, é só amedecer, depois apertar bem e dura semanas sem sair. Estas pegas foram enviadas por uma seguidora dos Estados Unidos, que eu gosto muito, e os meus medidores, que eu já vou mostrar. Prontinho, eu coloco no sítio onde quero e pronto, não é preciso furar a parede. Vou colocar também o rolo de cozinha. Tem a base em bambu, gosto muito. Aquela tábua, eu estou a colocar os meus medidores. Toda a gente me pergunta, onde é que eu os comprei? Como eu disse, foi uma seguidora que os enviou dos Estados Unidos, por isso vocês cá não encontram. Cá encontram estes assim, plásticos. Mas os outros em cobre, nunca vi cá. E para não roubar espaço, em baixo, na parte da bancada, eu vou colocar a tábua em cima do forninho, que cabe, tem espaço e é leve. O forno traz um tabuleiro, a grelha e traz ali um espeto, eu posso fazer picanha ou frango assado. Vou colocar ali, então, que é levezinho e não ocupa espaço em baixo. O forno, eu vou experimentá-lo no próximo vídeo. Vocês já vão ver, o que é que eu vou fazer lá. Eu tenho sempre aquela colher, que é um apoio. Quando estou a cozinhar, eu gosto de ter ali ao lado. Na pedra da ilha, eu limpo na mesma com o limpa vidros. O que é que eu vou fazer lá, eu vou fazer lá. Parece que a chuva já está a abrandar. Eu aspiro sempre a minha casa. Não aspiro todos os dias. Até porque não tenho tempo, mas eu gosto de aspirar por causa das cadelas. Há sempre muito pelo. E para limpar o chão, eu uso a esfregona. Às vezes uso água quente. E uso detergente de aloiça. Umas gotinhas. É só o que eu uso. Aqui no campo, não dá para ter agenda. Para cumprir agenda. A gente faz aquilo que dá. Está a chover? Faço as coisas em casa. Está bom? Vou fazer as coisas no campo e na horta. E assim vai. E assim vai ficar a minha cozinha por umas semanas. Por hoje, fico por aqui. Obrigada pela companhia. E até ao próximo vídeo. Tchau.